Olha aqui minha gente, já coloquei macaxeira para cozinhar, o fogo como está maravilhoso, está vendo? Só não sei se essa lenha vai dar para eu cozinhar o feijão, estou querendo cozinhar o feijão aqui, mas eu não sei se vai dar não, sabe por que? Está muito pouco essa lenha, sabe? Na verdade essa lenha aqui é caixote de feira, vocês que tem caixote de feira, que mora perto, que é caixote de feira que joga, serve para fazer lenha, viu? Esse daqui é caixote de feira, só aproveitei para fazer lenha, e é isso, não é meu povo? Essa é a minha macaxeira, não gravei mostrando para vocês, mas é a minha macaxeira, a minha janta, eu vou botar o meu feijão de moia, para que como está de prato, deixa eu apagar a luz, acender a luz para vocês verem, olha como está aqui de prato aí, diga aí, dá para vocês, isso aqui é arroz, eu vou colocar arroz na geladeira, certo? Era para ter colocado, né? A comida está aqui hoje, foi só arroz que eu fui resolver coisa, vou botar aqui na geladeira, né? O arroz para amanhã, amanhã já não preciso mais, mais fazer, né? cozinhar, mas salsicha de meliano, já deixou assim descoberta, agora vou coisar aqui o feijão, né? Para ir para cozinhar, vou botar para cozinhar nessa panela, que eu pouco uso, né? Vou lavar, eu nem vou botar de moia o feijão, não gosto de nada, só um pouquinho de moia, né? Vou botar nessa panela mesmo, né? Eu não escolho o feijão não, sabe gente? porque só um pouquinho para mim aqui, porque assim, o feijão, ele já é escolhido, quase não tem escolha nenhuma, né? Olha como está ali meu fogo maravilhoso. ! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui ainda está o feijão, né? Está de noite, viu, fia? Está um escuro brabo. Cada ano nem passou o feijão, aí. Está vendo? Sem cozinhar na pressão, vai rolar uma hora aí. Panela toda preta. Bem assim está essa. Para lavar é fogo. Olha. Ela já é preta mesmo. Está vendo? Mete a mão na luva e lava. A criança disse que quer niújo. Vou ter água a pouco, vou botar mais. Água aqui é só me faltando. Nós usamos água assim, acumulando umas garrafas pretas. Aqui é rápido ter água, sabe? Então, a gente tem sempre água nos reservatórios pretos. Agora comer uma macaxeirazinha. O feijão ainda está no fogo, sabe, meu povo? Mas só que o feijão eu não vou temperar hoje. Só está cozinhando, né? Olha. Pegando fogo, está vendo? Vou botar dois pedacinhos. Comer com manteiga. Eu não vou temperar aquele feijão hoje, não. Só vou cozinhar. Entendeu? E eu deixo para temperar amanhã, né? Tempera aqui mesmo. No fogo, meu. Está aqui mesmo. No fogão. E o gás não faltou, não. Só não... Eu cozinho assim para economizar, né? Para economizar porque não está brinquedo, né, meu povo? Só comer esses dois pedacinhos, entendeu? Mais tarde, se me der fome de novo, eu como mais um pedacinho, né? Então, esses... Eu não estou com fome, mas... A pessoa tem que comer na hora certa, né? Está desculpando aí o cachorro, viu, minha gente? O cachorro não é meu. É dos vizinhos, né? Pegando fogo, viu? Gostoso, viu? Aí o netinho de vó já comendo o miojinho dele, né, vó? Está gostoso? É, vó. E assistindo o desenho dele, né? Eita, minha gente. Agora eu vou forrar essa cama, sabe? A cama desse menino. Antes era aqui que eu dormia, né, gente? Mas agora não é mais, né? Então, vamos forrar que eu tirei a cuixa. Mostrando o bucho da mulher. Vou pegar aqui. Vou lá pegar o lençol. Pra eu forrar essa cama, né? Minha gente, eu me acordo. Hoje é outro dia. Olha, pra isso que eu, quando eu abro a porta, né? Porque o quarto que eu durmo fica lá na frente antes da porta, né? Da primeira porta. Aí, quando eu abro a porta, o que eu deparo? A casa todo desse jeito. Olha esse cabeludo bonitão. Todo desse jeito. De pena de passarinho. Esses gatos pegaram passarinho, né? Tá vendo? Não com medo nem tudo. Diga aí. Uma bagaceira dessa. Olha. Pode um negócio desse? Não pode. Olha o que o Davi fez. Pegou o nicho que eu tirei de lá. Diz que é a garagem dos carros dele. Aí, esse negócio aí é pra ficar direto. Porque é onde ele brinca. Minha planta bonita. Aí, foi minha meninão que arrumou a casa. Botou a planta ali. Eu cheguei e botei aquela ali no canto. Aquela nunca fica como tem que ser. Aquela feiosa. E essa tá assim. Cheio de pena de passarinho. E aqui tá as roupas que eu não mostrei ontem botando na máquina. Já lavada pra eu estender, né? E o sol está assim. Maravilhoso. Meu Deus. O dia está maravilhoso. Maravilhoso. Radiante. Céu com nuvens. Sim, sim, sim. Pode chover em qualquer momento. Porque aqui é assim, né, minha filha? Aqui chove. Os passarinhos estão cantando. Aqui chove. Mas depois o sol parece radiante. E é isso. Os passarinhos cantam. Olha aqui como ficou que a menina botou. Agora ficou só essa planta aqui. Ela botou ali. Isso foi quando eu cheguei ontem, né? E é isso. Vocês estão escutando os passarinhos cantar? Coisa linda. A vizinha tá aqui dormindo. Porque ele dormiu comigo. Olha. Esse menino foi dormir duas horas da manhã. Duas horas. Eu nem mostrei a vocês como eu coloquei aqui assim. Tá vendo? Eu e a gente não sou. Porque ele dormiu. Eu tô escutando os passarinhos. Mas eu tô escutando os passarinhos. E eu tô escutando os passarinhos. Eu tô escutando os passarinhos. Eu tô escutando os passarinhos. Eita né minha gente linda Olha a cor da panela Temperar o feijãozinho agora Foi feito ontem né Enfogar a lenha Olha aí a qualidade da panela E aqui eu já botei um Um alho pra poder Refogar né Pra fazer o temperinho Feijãozinho né minha gente Olha aí Refogando cebola, alho né E é isso Há um cheiro Vocês não querem nem saber o cheiro E alho e cebola refogado É um cheiro maravilhoso Né É um cheiro maravilhoso Agora eu vou botar esse tomatezinho aqui Né Assar uma bistecazinha Né E é isso Né minha pô Botar um pimentãozinha Pra minhas mãos Olha Melada da panela E é isso né Feijãozinho cozinhado Agora você tempera aqui Olha O fogão a lenha Já economiza o gás Né gente Oxe Com certeza E agora né gente Vamos assar essa bistecazinha Já botei o óleo Pra esquentar né E bora lá né Só tem três portas Passe no meio Como todo mundo Não é não Batei uma salpista ali Cobri pra não tá espirando O óleo né E por hoje É só isso Né Ali O arroz já tá no fogo O arroz já tá na geladeira Que foi de onde sobrou É só esquentar Faz uma salada Corta uns tomate Com o cebola E a salada né E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Compartilhe Comente aí O que vocês acham do vídeo